Para você que nos acompanha aqui em mais uma edição aqui do nosso programa NPTV Notícias estamos trazendo para você algumas notícias que estavam guardadas aqui no nosso acervo estamos em fase de mudança do estúdio da NPTV então estamos voltando à ativa exatamente, estamos voltando à ativa com as principais notícias e informações de todo o Norte Pioneiro, tá ok? e olha só, agora aqui você vê o novo formato da gente trazer para você as notícias, informações, os eventos que acontecem aqui no nosso Norte Pioneiro aqui em Santo Antônio da Platina todos os nossos apoiadores agora ficam no rodapé de tudo que a NPTV fizer, tá ok? então se você é um empresário e quer anunciar a tua empresa agora você terá muito mais visibilidade olha só, a notícia não para para você aqui na tela do nosso programa e sempre atualizando você lembrando, você, às vezes você está vendo essa notícia um pouquinho muito depois do tempo a NPTV está em fase de mudança de estúdio, conforme eu falei no começo da notícia, tá bom? então, perdoa, a gente estamos só desengavetando as notícias que estavam guardadinhas aqui para a gente trazer para você, tá? e trago para você agora mais uma notícia e lembrando sempre também, em parceria com os principais veículos de comunicação do Norte Pioneiro um abraço a todos, inclusive, tá? vítima de acidente vascular cerebral é transferida de helicóptero para a cidade de Londrina todo mundo sabe, aqui em Santa Antônia da Platina na cidade do Norte Pioneiro o helicóptero de resgate vem rapidamente aqui justamente com a missão de preservar vidas, tá? por isso que é um serviço mais rápido que ambulância, obviamente, não é verdade? e a gente está sempre vendo aqui em Santa Antônia da Platina o helicóptero sobrevoar a nossa cidade aqui e pousar ali no hospital regional, tá? e dessa última situação a gente traz para você todos os detalhes, veja aí um senhor de 83 anos foi transferido de helicóptero para Londrina na tarde desta segunda-feira após diagnóstico de acidente vascular cerebral, AVC hemorrágico conforme apurou a reportagem o paciente tem insuficiência renal crônica e faz hemodiálise ele deu entrada no pronto-socorro municipal durante a tarde com dificuldades na fala e uma tomografia revelou AVC o paciente foi transferido para o Hospital Universitário de Londrina e aí